Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. TURN UP THE PINCUS! Boas pessoal, daqui até aqui ao segundo bizinho pessoal, deste próximo bizinho de Destiny. Malucos, mais uma vez estamos aqui no bizinho de Destiny pessoal, estou a adorar fazer esta série. Não é sério que tenho mais feedback no canal, é verdade pessoal, mas enquanto eu gostar eu vou trazer. Desde o último episódio só tive a oportunidade de fazer duas missõezinhas para se preocupar um bocadinho, não apoiaci muito. Por isso penso que estou neste momento a nível 13. Desde já pessoal, penso aí para deixarem um forte apoio pessoal. Vamos tentar chegar pelo menos aos 1500 likes aqui em Destiny, ok pessoal? Desde já, obrigado a todos pelo apoio aqui na série e obrigado a quem gosta. Estamos aqui no nosso detalhe, exatamente nível 13 como eu tinha previsto. Hoje não sei onde é que vamos, não faço nenhum tipo de missão que vamos fazer. Nós temos apanhado bosses incríveis. Eu não sei como é que há gente que pode não curtir desta série pessoal. Nós temos apanhado bosses fantásticos mesmo. Há bosses que eu adoro mesmo. Pessoal, hoje está é Better Free. Estou a gravar também um Better Free. Até estou aqui com o casaquinho doído, doído. Casaquinho doído porque está mesmo frio. A Fúria da Linha, evento por tempo limitado. Ainda está este evento. Ok, vamos embora. Temos ali uma nave nova. Bacana. Também ganhámos uma moto nova mas eu ainda não pude desmentar. Temos aqui uma missão em Marte. Para que nível? Nível 16 muito difícil. Estes gajos são todos. Estão a nível 13. Estes gajos mandam-me fazer missões de nível 16. Óbvio que não vou fazer. Hoje vamos fazer uma coisa diferente. O que é isto? Aqui não tem nada velho. Vénus. Vénus. O que é que temos aqui? Temos aqui alguma para fazer? Assalto nível 14. Enquanto os becs marcham para reivindicar a depressão de estados. Os decaíres da casa do Inverno estão criando-me por dois Arcontos. Roubando-me da prisão. Enquanto o Arcontos está antes que eles restaurem completamente a sua alma. Isto tem que chegar com... Com players. E eu nunca fiz. Nunca fiz. Vamos lá manos. Vamos lá. Siga manos. Vamos mesmo. Bora. Eu acho que isto temos que chegar com outros jogadores. Exatamente. Está ali a procurar guardiões. Malucos. Vamos fazer uma missão cooperativa e com dois guardiões. Pelos vistos. Não sei. Caminho Invernal de pressão de estar. Vénus. Nunca fiz. Bora lá. É do meu nível. Ó pessoal. Eu estou nível 13. Está em um 12 e um 13. Bora lá. É tudo mesmo nível. Temos que jogar. Digamos em time mesmo. Para poder ganhar. Fogo pessoal. Está mesmo beida fria. Hoje está mesmo. Hoje está bom para ficar em casa malucos. Ficar em casa. Ok. Pelos vistos não existiria alguma coisa. Agora o que é? Não sei bem. É tipo. Eu penso que é tipo o género do Nexus. Mas vamos a ver pessoal. Vamos a ver. De certeza vai ser uma missão mais fixe. Essas missões de agora. Eu não. Não sei. É tudo missões brutais. Se chamar a minha nova moto. É melhor irmos para esta perna. Ok. E chamar a minha nova moto. Esta moto é nova pessoal. Minha porreira. Manos. Curto bem. Ok. É para ali. É para ali. É para ali. Eu estava a seguir este gajo. Está bem mal. Bora. Quer dizer. Eu acho que estou. Eu acho que tenho uma moto nova. Ou não. Deixa ver. Esta é nave. Exato. A moto é nova. Estão a ver os R2 para frear E fazer curvas agressivas R2 Ah Com R2 ele faz tipo Param kits, reparem, querem ver, olha Ó Parece que faz drift, mano Estou a falar sério Está nice, está nice Vai, siga, por acaso, Kurtota está na volta Eu não sei se eles estão em primeiro, ou seja, estão juntos Mas se calhar não, se calhar estamos todos Não, são juntos, que eles têm os dois a dizer Shelby Um já morreu, está a brincar comigo Opa, começas já a matar, tia Vândalos, vândalos é na boa, mano Se aqueles gajos já morreram, eu estou fodido Só vim com patos E eu sou um patinho também a jogar Vocês sabem que o FPS aqui na consola não é muito comigo Mas está-se a dar Está-se a começar a dar Está-se a começar a dar bem Bora, aquele está meio atordoado Por causa da minha neida Está morto, apanhar aqui balinhas Vocês sabem que às vezes o meu grande problema é não ter balas Vai, vai Onde é que eles foram? Oh, olha aqui uma sentinela Está-se na beça Já foste Os gajos foram e cagaram em mim Ah, estão ali Oh, não, 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 não Calma, Zé, está aqui um Está aqui um atrás Onde é que foi? Estava aqui um Está ali Calma, calma Pronto, tenta-me manter com a equipa Não quero andar sozinho Bora Oh, caralho Um capitão Calma, calma Não tenho a minha super carregada Senão dá-lhe já uma super que o lixava Ui, ui, ui Não é que ele não Não é que ele está aqui, dá-lhe Calma, calma Bem, já está, já está Não está nada, Zé Ui, que manco que estou a ser Rebaixados é fácil Rebaixados é fácil Eu gostava de ter uma metreira nova Isso é que eu gostava É por aqui, nas cavernas É, sim, senhor Siga, manos Bora, bora Continuaram, estão atrás de mim Então, sim, senhor Está aí de moto Tem calma, boy Vai a pé Vai a pé, mano Vai a pé Reaparecimento restrito Oh, Zé Quem é que já vai aparecer? É lá, goblins Aqui Yeah, what the fuck, manos Vexes aqui, os goblins Como é que é possível? Os goblins não têm nada a ver com os decaídos What the fuck Agora eu fiquei par, pessoal Por tipo, estas espécies nunca as vi juntas Decaídos são uma coisa Vexes são outras Não percebi agora, what the fuck Vai dar merda isto Vai dar merda, manos Sentinela Oh, agora já está aqui decaídos E vexes Mais vexes Exatamente Aí está, manos Que puta Vamos mandar uma neidezinha para ali E aí, uma neidezinha para ali E Tiago Bem, gandaneide Gandaneide Isso, destruir mesmo Destruir A sério, pessoal Eu não sei como é que há gente que não curte este jogo Este jogo é pura ação, manos Ui, estou sorrindo Estou sorrindo Estou sorrindo Calma Oh Uma Hydra Uma Hydra Fuck that Estamos fodidos Uma Hydra, manos A Hydra, mano A cada bejardo Ah não, ela já está quase aí Está quase aí, Tiago Bem, bem, bem Calma, vai, vai, vai Aponta a ponta Mata, 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 mata É, grande Tiago Bem, ao menos A mais difícil já foi Bora, bora Dá aí nos goblins Fiquei sem balas, really Já vos fodo Vambora E caralho E tu, mama Chupa-me Preciso de balas, boy A Hydra morreu não dropou umas balinhas aqui para o psiqui Estão a brincar comigo Não há umas balas para mim? Really? Tem que ir para esta arma? Ei, não dropou umas balas Está a brincar comigo Não dropam mesmo Oh, fogo Nem balas dropámos, manos Fô, que injustiça Oh, quem é que está ali? Outro capitão? É um capitão? Tenho com certeza que é um capitão Calma, calma, calma Uh, mais vexos Eu não percebo porque é que os vexos juntaram estes gajos Vamos mandar uma nade Olha ali, olha ali o vexo Uh, está ali um hobgoblin Estes gajos tiram tótil Vocês já sabem, manos Já arranjámos balas Recarrega, Tiago Recarrega Já foi o hobgoblin? Está mais calminho isso? Está? Está mais calminho Temos aqui o quê? Espera aí Ah, era bala Já apanhei Bora lá Isto não deve ser nada, não é? Porque quando vier o boss final Que supostamente deve haver um bossito por aí Batámos três em esquadrão Isto não é nada Três em time Ei, boys, calma Esperem aqui para eu perseguir É o que eu digo Isto vai dar ganda battle, manos É o que eu digo Eu nunca vi vexos com decaídos, manos A sério Ei, o quê? Que puta de nave Olhem para aquilo O quê, senhor? Onde é que nós nos estamos a meter? É só o que eu digo Ei, mano Minotaur ali O caralho Feiticeira Ei, o quê que isto vai dar, senhor? Estamos fudidos Estamos fudidos Olha, bexos aqui Oh, bexos Oh, oh Calma Isso, isso, isso Está daí de cima Mesmo no caout Opa, caralho Anda, caralho Anda, caralho Impotência para mim Olha, olha, olha Uma patada assim, caralho Até andas de lado, moço Ei, o quê? Olha para a puta da battle Está ali, meu Capitão de caralho Ai, meu Deus Pessoal Que puta de battle Que vai ser? Ah, ah, ah Nem vai ser bom Ei, a Minotaur E o caralho Não vai lhe ser nada bom Oh Calma que eu tenho balas especiais Já fechou Está, vai a primeira Bumba 400 e tal damage Vai a segunda Vai a segunda Bumba, já tirei quase a proteção toda Já está a morrer aquele Está, está, está Morre, morre, morre Está, um já era Adoro aquela arma Magnífica Oh, feitice... Não, capitões São capitões Eu pensava que eram feiticeiras Ei, caralho Logo dois capitões Foda-se, não está nada fácil Isto hoje não vai ser nada fácil Preciso da minha super carregada Dava-me jeito Agora Oh, capitão Onde é que vais? Oh, estás a ver mal? Não, não, não Capitão, não Capitão, não Porquê que vieste para a minha beira? Ainda por cima dois Dois aqui à minha beira Agora tenho que esperar 20 segundos para nascer Que eles não vão me ressuscitar Ou vai Anda lá, vai lá ressuscitar o psiqui Vai lá ressuscitar o psiqui Anda, anda-me aqui Olha, estou aqui Anda, 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 Zé Anda lá, ressuscita aí Ressuscitem-me, meu Olha que fegates Caga, se vocês morrerem Não me vou ajudar Chupem-me mesmo Se vocês morrerem Não me vou ajudar Não vou, mano Não me vou ajudar Ei, que fegates Despeis não ter ajudado aqui o psiqui Prontos, vamos embora Anda, bora, psiqui Morreste uma vez Não faz mal, mano Acontece Também foda-se Levei logo com dois capitões Estão a brincar comigo Vambora Sem estresse, boy Abra as cotilhas Ah, é para aquele lado Passava que íamos para aquela nabo Passava que íamos para aquela nabo Ali, ó Esta aqui Que puta de nabo Jesus Abra as cotilhas Temos que acionar aqui o fantasma, não? Deixa eu ver Exatamente Ah, já está Bora, bora Vamos lá para cima É melhor Vamos lá para cima Isto era ficha Era que desse para falar com os teammates Vamos para o que iseres Mate todos Ai meu Deus Caga Eu agora fiquei aqui Ninguém me toca Vem, Thiago Ai, já estão a mandar para aqui Zé Ai, minotauros Os minotauros é que são fodidos São logo três, mano Oh, oh, oh Isto está Olha ali, mano Foda-se Vocês não sabem ressuscitar A sério Vocês não sabem ajudar uns aos outros Foda-se 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 não para mais aos outros De um TP, tipo Não, 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 não Não Não, 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 não Não, 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 senhor Não, não, não Foda-se para ir para lá para cima Agora eu estou fodido Bem, Thiago Bem, 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 Thiago Temos sorte De eles me darem TP para aqui Uma neide minha Tirou-lhes a proteção Ei, não tenho balas Estou fodido Este nível está muito difícil, mano Bem, bem, calma Calma Devemos estar todos a ficar sem balas A sério que eu falhei No meu ataque especial Não consigo Não me acredito Foda-se Está muito É muito lixado este nível, mano Muito lixado Mesmo isto com 3 Eu acho que precisávamos de alguém Com um nível maior Ressuscita-me, mano Este gajo não me ressuscita, meu Foda-se Que palhaço, mano Morreste É bem feita, caralho Foda-se Grande palhaço, mano Eu li morto Gostava muito de ressuscitar uma pessoa Foda-se Que puta Que levei nos olhos Ai, o que, mano Não caga É impossível Impossível, mano Impossível, mano Impossível Lá não dizia Mas é impossível Onde, mano Onde é que eu saio daqui Oh, meu fucking God Oh, meu fucking God Meu Deus Sobe, Goblin Ai, meu Deus Senhor Eu vou te ressuscitar Porque eu sou o que o de gás Sabe Sussita Já está Carrega isso, Tiago Bem, um já Não foi nada Pronto, um já foi E os outros estão a soro Bem, bem, bem Sério que morreste aqui, Isa Olha, aqui um drop O que é deles? Ainda faltam muitos Ui Ui Meu Deus Isto é impressionante Isto é impossível Isto é impossível Muito difícil, mano Muito difícil Ainda por mais Estes cais não ressuscitam ninguém Olha, e morreu É mesmo retardados Foda-se Custava muito ir-me ressuscitar Custava muito Eu estou ali ao lado, ó Eu estou aqui Ele morreu ali Custava vir aqui e ressuscitar, mano Custava, manos Fala-se Os gajos também são burros, manos Primeira vez que estou a dar raids Aqui no décimo, pessoal Primeira vez, mano Estou a jogar com gajos muito burros mesmo Mas muito burros Foda-se Custava muito ressuscitar uma pessoa Sério Custava muito chegar aqui e fazer isto, assim Isto, isto Clicar no quadrado Vês que salvei-te a vida Vês que custa muito Eu não acho que custa, pessoal Vê lá, caralho Concentra-se Vê lá, caralho Vá ver se eu estou menino Que não sou eu Ninguém ajuda, não é? Mas pronto O Tiago está aqui Eles também não acabam, manos Acabou? Não acabou Ai meu Deus Ai meu Deus Não vais lá para baixo, Zé Onde é que estás aí, Zé? Ih, agora há árpias Estamos estudidos Oh Eu só acho que as árpias a morrerem São altamente Hidra do eixo Ai meu Deus Uma Hidra do eixo Pessoal, vocês não terem som Ela é mesmo muito forte Ela é mesmo muito forte Está ali um drop Afinal não era E matar isto Duas LOL LOL Tendo que está a doer o estômago Não, agora vou falar a sério Está me deu a barriga Não sei porquê What the fuck Ei, aqui é a ganda spot Elas não me acertam Estou a ficar sem balas Matei uma Matei uma, caraças Matei as duas Caralho Este Tiago, mano Este Tiago Se é melhor irmos Está a mandar diabetes Olha, eu dropei ali Polífago azul Meu Deus Esta missão foi mesmo difícil Ainda bem É que parece que não A música acelera-nos Estou a falar sério Pessoal Bora lá Ei lá Ei lá Ei, isto está para disparar Ei, brutal Fucking awesome Ei, altamente Ei, altas armas Ei, alta, 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 mano Caga nisso Não tira assim muito Mas ainda tira bem Ui, está a eliminar o Tauro Ei, aquela moto já foi Que caralho Se fosse lá vai Tiago Tiago ajudando É o que eu digo Eu sou o único Bem aqui É capaz de ressuscitar Uma pessoa Mata, mata, mata Caralho Tá, tá Um minuto já foi down Ah, continua Continua Não senhor Não senhor Bem, bem, bem Jogado Vai, vamos embora O que é que anda a caberna, mano? Isto está para fazer um rodopio? Não Estava a ver se não havia perigo Não me parece Oh, oh Não, 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 não Que esta minha motinha está a fazer jeito Ai, meia hidra do eixo outra vez, mano Mata, caraças Calma E lá E lá, boy Calma, esconta aí, Tiago Calma Vamos te ir só para mandar uma granada Calma, hidra E joga, Tiago São duas hidras Já são duas hidras, lol Foda-se, são duas e aquela puta tinha que acordar Acordaste tu, foi? Estavas a dormir Foda-se, é difícil de lhes tirar a vida Super muito mal usada Super muito mal usada mesmo Muito mal usada, mano Foda-se O problema é que eu não dou a minha super Aquela ataque especial, estão a ver Aquilo, ela dá ganda salto para frente, mano Acho que o problema é esse, falar sério Ela dá-me um ganda salto Isso prejudica-me, boé Ó, mas estes gajos não são capazes de vir ajudar, mano Não são, é isso que eu não estou curtindo Não curto nada jogar com os dedos assim Não estou a jogar em equipa Estou aqui morto Estou aqui morto, custava-me muito de vir ajudar Mas pronto Não lá, já estou quase a aparecer Vamos conseguir completar a missão Vamos Vamos embora Show, Tiago, parti logo esta merda toda Olha, munição especial, nice Outra hidra Já foi Então vamos continuar Mas é rápido Que vocês tomem lá calma Que vocês não ajudam ninguém Tentou para ver o que é que nos espera mais Fá a sério Ao que nós já apanhamos Matos decaídos Eu lancei porque eu pensava que tinha a minha super Só depois é que eu lembrei que já não tinha Que puta de salto Ajuda caralho Foda-se caralho Shelby tomes da pista Olha aqui, caraças Vocês são mesmo fodidos Olha o capitão Olha o capitão Ah é, capitão Já te foda Vamos lá tirar-te Essa proteçãozinha A sério que ele deu flash Tipo Quando eu mandei aquilo Prontos, caralho Já não há proteção para ninguém Isso, anda lá Já está nosso Bem Se nós chegarmos em equipa Sempre nós conseguimos ganhar isto na boa Porquê que está ali a apontar Para ali para uma cena Ei caralho Ei caralho Ei caralho Ei caralho Ninguém vem ajudar, mano Eu tenho pena de não dar para dar flame aqui Porque eu dava E este gajo vai morrer também Está sozinho É que eu só me estou a passar Porque eles não ajudam, mano Eles não ajudam Pessoal, desde já Deixem-me mega like Porque hoje estamos a ter um episódio bem grande E bem difícil E isto cada vez está mais difícil de jogar E vocês sabem disso Por isso Pessoal Deixem o vosso apoio Falar a sério Isto está mesmo Bué da foda de jogar Cada vez mais foda Foda-se de onde, caralho Quem é que me está a disparar? Ei, é um gajo lá em cima, zé É aquele gajo Foda-se O gajo da limana Que é da puta Pelo menos é que é para o FD de acertar Olhem para este dano Enfim, que injustiça Eu acho que está mesmo a deixar medo Dois, pá Que senhora? O que é que se vai passar? Morri com um tiro da nave Isto vai dar fail Nós não vamos conseguir passar isto Precisávamos de alguém aqui com mais nível Só tenho pena De eles não ressuscitarem Sabem? E não jogarem mais em equipa Bora Bora Já le tirei a proteção Super carregada Bora Vai à merda, caralho Foda-se Eu dei o meu super lá para cima E aquilo vem cá para baixo Foda-se Eu dei o meu super lá para cima Meu Calma Olha, aquele capitão já era Foda-se Na turn 2, capitões Isso Estamos a jogar em equipa Agora está a fluir melhor Bem Está tudo? Será? Será? Solta o sacerdote Ardonde O que é que vai vir daqui? Que puta de boss Axor sacerdote Ancord A vida dele nem mexe Só para vocês verem Mexeu um uniquinho de nada E nós já demos tantos tiros Lol Estamos fodidos Eu só acho que Se calhar temos que matar Primeiro os amigos Dele Tipo Os tropas O que é que vai vir daqui? STA falsa Salta do Tipo A vida dele Olha para aquilo mano Ele quase que nem perde vida A dar-lhe sempre tiros na cabeça E o caralho O gajo não perde vida Incrível meu Incrível Incrível e aziador E desvia-se das granadas E o caralho Está a metade de vida só agora Foda-se Próxima vez que morro-te isto Já não tenho paciência para estar aqui Foda-se Quem é que está a mandar merdinhas Aquela merda mano Eu bem queria matar este gajo Olha eu ressuscitei e morri E ele não vai ressuscitar agora É capaz de ser filha da puta Estava a ver Foda-se Espero que vocês tenham gostado Não vou estar aqui mais nisto Não vou Não dá Ir para a órbita Não vou concluir isto Não estou para estar aqui Impossível Eu considero isto impossível Não é impossível Mas tinha que estar aqui uma hora Já tivemos o meu SPVP O meu SPVP mesmo Tipo Grandas Battles Hoje para mim Foi impossível Impossível Considero aquilo impossível Ok? Na minha opinião Aquilo é impossível Manos Eu sei Para mim é impossível É impossível Manos É óbvio que é possível Ou seja É possível Se precisar mais Uma oreita Exato Já ficou grande Eu no total de gravação Posso dizer que tenho 55 minutos Estou a ver ali E eu vou ter que dar corte Como é óbvio E já Manos Espero que vocês tenham gostado Hoje um bocado vazio No próximo Espero trazer-vos melhor Porque hoje foi a missão Não concluída Ok? Muito obrigado por te inscrever-me Pessoal Um grande abraço Fiquem bem Até amanhã E fui!